Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar dicas de looks pra tirar foto tumblr Então se você é um desses que tava me pedindo esse vídeo aqui no canal, fica ligado que ó, vou falar sobre 3 looks irados e muito fáceis de você montar por aí, beleza? Se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal que isso me ajuda demais O primeiro look que eu separei aqui é o seguinte, esse casaco ele é azul com a parte do capuz ali de dentro, é verde neon E cara, esse casaco ele já tem uma pegada total tumblr, então essa é a peça, sabe, a peça chave aqui pra dar o toque tumblr no nosso look E aí eu coloquei uma bermuda jeans que é destroyed, cara, essa bermuda ela é acima do joelho e aí já é uma peça um pouco mais estilosa, um pouco diferente Tanto por ser destroyed, quanto por ser bem acima do joelho, então é outra parada ali que faz o seu look, sabe, ficar um pouco diferentão E aí, coloquei esse tênis branco, cara, esse tênis branco ele fecha ali o look, sabe, porque chama atenção ali pro casaco e ali o tênis branco Fora que cara, look com tênis branco fica muito irado Tem um vídeo aqui no canal que eu dou dicas de looks tumblr e aí pra usar no dia a dia Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, o link dele, e aí você vai lá dar uma olhada que cara, tem várias ideias por lá, beleza? Inclusive essa técnica que eu usei nesse look aí, que é de colocar uma peça de uma cor chamativa Tá lá nesse look, tá lá nesse vídeo também, então corre lá depois que acabar esse vídeo aqui, você vai lá pra dar uma olhada E a foto que eu tirei com esse look é essa daqui Cara, e aí depois que você botou o look ali, é só você achar uma pose legal e manda ver Pega aí umas fotos de referência já antes de você ir tirar a foto Chega lá com a foto de referência e o look e vai... não vai dar pra ninguém Só vai dar pra você lá no Instagram, com as fotos tumblr Bora pro próximo look Próximo look eu coloquei essa bermuda preta E aí eu coloquei esse casaco, que inclusive é o que eu tô aqui, esse vermelho da Coca-Cola Que ele é a peça par que vai dar a pegada tumblr ali no nosso look Coloquei esse casaco e aí é o seguinte Na foto de referência, que é essa daqui, eu tô com um slider e uma meia de cano alto Cara, você usar uma peça diferente, de uma forma diferente Bem que assim, eu não acho slider com meia de cano alto diferente Mas tem uma galera aí que acha muito diferente e tal Então isso dá aquela pegada tumblr ali também no teu look E aí é o seguinte Nesse aqui, onde eu tô montando agora na prática pra vocês Eu coloquei esse tênis preto e essa meia de cano alto aí com essa logo da Adidas Enfim, eu não coloquei ou montei aqui na prática com o slider Porque esse meu slider, ele já tá pela hora da morte Ele tá, tadinho, quase se desfazendo E aí, se eu mostrasse ele aqui no vídeo, vocês iam ficar falando na minha cabeça Que o slider tá velho E aí eu fiz o quê? Resolvi montar com esse tênis preto aí Mas curti demais Mas claro que eu prefiro esse look com o slider preto Me diz aí do lado Você prefere esse look com o slider da Vans preto Ou com esse tênis preto? Me diz aí A minha opinião, eu curto com o slider Não, depende da proposta, depende do lugar Mas pra ser um look bem tumblr Eu prefiro com o slider da Vans Próximo look Eu coloquei essa camiseta de malha aí Verde neon Cara, curto demais Curti muito essa camiseta no dia que eu vi Eu até gravei nos meus stories no dia que eu comprei essa camiseta Cara, eu curti demais essa camiseta Eu vou deixar até o link aqui do meu Instagram Se você não me segue, cara Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre falando disso por lá também Mostro promoções nos stories Enfim, segue lá Que se tu curte conteúdo de moda masculina Cuidado masculino Você vai se amarrar e me seguir lá E aí eu coloquei essa calça Essa calça Galera, como eu sei que vocês vão me perguntar Sempre que eu mostro essa calça aqui no canal Vocês me perguntam de onde é Essa calça, ela é da Forever Eu vou até deixar um vídeo aqui embaixo Que foi um vídeo que eu mostrei essa calça com mais detalhes E tal Que foi um top 3 do Top 3 aí Que se você é novo aqui no canal Top 3 é um vídeo que eu pego Três peças ou três coisas que eu mais usei durante o mês E aí eu coloco num vídeo E nesse top 3 Eu falei sobre essa calça Vai lá que eu falei sobre mais detalhes dela E cara, coloquei essa calça aí Com essa calça Ela tem aquele zíper Ela dá uma pegada jogger, sabe? Não é nem uma pegada jogger Assim, você não sabe Calça jogger é aquela que tem o elástico lá embaixo Então, o lance da calça jogger é que dá pra você colocar Por conta do elástico, você puxa E ela fica um pouco mais em cima Mostrando ali o tornozelo Por conta do zíper Que fica mais ajustado na parte do tornozelo Dá pra fazer a mesma coisa nessa calça E aí, fica essa pegada aí de calça jogger Ou uma calça slim fit Se você não sabe calça slim fit, calça jogger Vou deixar aqui na descrição do vídeo Um vídeo, um link de um vídeo Que eu falo sobre os tipos de calça E aí eu falo como você consegue identificar Qual é a melhor pro seu corpo e tal E aí eu vou falando o diferencial de cada uma dessas calças Vai lá dar uma olhada E eu coloquei o mesmo tênis preto Só que eu troquei a meia Tirei a meia de cano alto Coloquei essa meia invisível Já falei direto aqui no canal sobre meia invisível Se você também é perdido aí onde encontrar a meia invisível Vou deixar aqui também o link de alguns lugares Que eu encontrei meia invisível Galera, eu fico indicando vários vídeos no meio do vídeo Porque eu sei que vocês vão ter dúvidas e tal E aí tem vídeos mais aprofundados aqui no canal Então por isso que eu vou indicando ali pra, enfim Já sanar a sua dúvida ali de cara Então, de repente, antes de fazer uma pergunta Dá uma olhada ali nesses links Ver se não tem nada já da pergunta que você vai me fazer Enfim, né? Enrolei pra caramba pra falar isso Mas é isso aí A galera que me segue já sabe como funciona o lance aqui no canal E dá uma olhada como que ficou irado esse look A foto que eu tirei foi essa daqui Cara, eu me amarrei demais nesse look Ele é um look, sabe? Total tumbler ali O preto com o neon, cara Dá uma destacada E ali o tênis sendo preto Não chama atenção pro pé Então não faz aquele lance do tênis branco e tal Enfim, já sabe? Deixa o foco todo ali na parte de cima E aí, meu filho Arrasa aí na pose Acha um lugar maneiro Que sua foto vai ficar bem tumbler Bem irada E é isso aí Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Fiz um vídeo bem curtinho Bem rapidinho Essa era a proposta E se você tem uma sugestão de vídeos Que você queira que eu faça Que eu mostre aqui no canal Deixe aqui nos comentários também, beleza? E é isso aí A gente se vê aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau 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 Tchau